Opa! Bluza! Aqui é o Shard! Vamos mais um vídeo de Spyro the Dragon 3 Zero of the Dragon Vamos entrar aqui e fazer as fases bônus da fase Spooky Swamp Vamos começar pela fase da Sheila porque a outra fazenda está fechada porque eu tenho que... Eu tenho que... Taca fogo em todos os bichos lá de novo. Os árvores de espreito e, ao mesmo tempo, os árvores são fragrantes. Eu estou indo para chutar o bicho. Beleza! Vamos lá! Então, que eu tenho que tocar fogo em todas as casinhas lá de novo, tá ligado? Acender aquelas... aquelas bagaças lá. Então, vamos começar pela Sheila Canguru mesmo, porque, né? O bagulho é doido. Hum... Hum... Tá, este aqui tem bastante... pegadinha de caverna escondida aqui em cima, então sempre tem que dar uma olhada. Eu acho que eu vou ajudar os amigos vagalumes antes de ir pegando tudo. Os vagalumes nerds aqui. Vamos falar com eles. Nós temos as bombas aqui. Nós devemos destruir a caverna escondida. Mas nós apenas vamos... O Canguru pode ajudar. Você pode acessar o caminho para nós. A Sheila vai nos ajudar? Eu esqueci o que estava escrito lá em cima. De novo. Não pode fazer isso. Tem que aparecer tudo certo. Ou pelo menos que dê para eu voltar a conversa, né? Tá, eles... Lá na parte de cima... O que eles falaram foram que eles... Tavam com umas bombas e querem ter que explodir uma coisa. Só que... É... Só que eles podem explodir por conta tempo. Por aí. Canguru pode ajudar? Você poderia liberar o caminho para a gente. A Sheila irá ajudar-nos? Vamos sim. Sim! E eu... Eu amo o seu Haiku Freestyle. Vamos lá. Sim! É hora de bombar. Aqui eu venho meus pequenos ovos. Para te liberar ao final. Sim! É hora de... Bombar. Aqui vou eu, meus pequenos ovos. Para... Livrar... Livrar... Los. Afinal. Falei. Beleza. Agora eu tenho que... Liberar o caminho para esse bicho aqui. Isso aqui não é... Aqui, ó. Tá vendo? Pum. Porque se tiver algum contratempo eles podem morrer por causa disso, né? Acho que eles estão bem aqui. Ele vai seguir o caminho? Eu tenho que... Ajeitar isso aqui para ele. Ae, menino. Tem que tomar cuidado que este cogumelo... Volta depois de um tempo, tá? Então é bom você baixar ele... Bem junto quando o cara estiver passando. Toma cuidado. As vezes eles... Eles pegam umas rotas alternativas. Sei lá, bicho. Tá. Aqui tem outro... Outro... Ah! Meu Deus do céu! Nossa! Foi... Ó! Droga! Cheguei lá, ô bicho! Desgrila, bicho! Para que você usa esse óculos tão grande? Ah! Eu explodi novamente. Rochas grandes podem ser chutadas, eles dizem. E os cogumelos precisam ser pisados. Sim! Tá, vamos lá. Ah! Ah, velho! Isso tá de zoeira com a minha face, mano. Tá, tá. Ninguém quer saber. Você morreu e ninguém diga. Calma. Calma. Vai! Ae, menino! Agora quebra isso aqui. Vamos ver... O que que ele vai fazer. Não! 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 Agora sim eu não vou... Eu já tô sagaz aqui no cogumelo. Ah! Moleque! Ah... E agora que caminho você vai pegar, velho? Ah! Ele vai dar a volta pra esse cogumelo aqui? Não! 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 Ah! Que raiva, cara! Putz, cara! Ah, não! 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 Uh! Agora acabou, né? Não vai falar que tem uma pedra aqui na frente. Beleza! Ela atacou a bomba e explodiu a Peggy. Peggy 18. Beleza! É uma nerd. Tá maravilhoso. Uma... Um ovo... Uma gaiola de ovo ainda... Resta! Você vai agora ajudar o meu irmão a livrar o último ovo? Sim! Se você limpar o caminho, eu posso explodir as jaulas dos ovos. Pobres! Pobres ovos... Capitivos! Existe? Existe? Existe! Ah... Sim! Vamos lá! Sim! É uma porcaria! Ah! Tá! Os ovos... Capitivos... São tipo os ovos... Ah! Um menino! Mano... Cê tá muito... Ah... 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 Não! Não! creation no vinho para! Não! você vai correr na preda? Na preda... Na preda! Maravilha! Deixa eu já desferrar? Ah não! Não! Que legal hein! Que maravilha hein! Que isso meu jovem Desde quando? Isso não acontecia antes Vocês viram? Sai Que raiva Não, 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 a pedra Nossa câmera, a câmera me ferrou A câmera me ferrou Não Beleza Não tem mais nenhuma pedra nesse jogo agora Todas as pedras sumiram Opa, essa aqui não, essa aqui ainda estava aqui Será que o jogo falou Esse maluco é muito ruim, vamos facilitar pra ele Vai Tenho certeza que ele Ai meu Deus do céu Salvei na hora O bicho Ah, ah, ah Precisa que ele ia no outro cogumelo Beleza pessoal, agora sim Conseguimos Trazer ele de uma maneira linda e maravilhosa Pra cá Deixa eu pegar aqui 10 Ou não Ou não me deixe Pegar nada Beleza, estamos aí com a Michelle Maravilha Os ovos estão livres Dois dragões na selo Hoje Sheila é minha heroína Ou seja, o cara é um drogado Essa é a verdade Heroína, drogas Tá bom Agora é só a gente pegar todas as Gems e a gente acaba com essa Birosca de mundo da Sheila Que meu Deus do céu Calma Meu Deus do céu É uma coisa mais difícil Que existe Neste jogo Tem uma parede que quebra Aqui no final É aqui no final, será? Já nem Sei Oh menino Acertei aqui bem acertado Vi que essa birosca tava com uma textura estranha, né? Bom, agora é ficar achando as outras coisas que eu ainda não peguei Eu lembro que tinha uma caverna por aqui E tem umas 3 ou 2 cavernas no alto Então a gente precisa achá-las também Ó, já chamo uma aqui Vocês viram? Ha! Achou que poderia esconder de mim Só que eles colocam bastante gem aqui dentro Aí o cara fica meio confuso Se tá faltando um monte de gem E aqui ele já pegou todas Se não tá faltando só uma Onde é que será que tá? Onde é que será que tá? Será que foi bem burro? Será que o jogo deu um glitch? Bom, beleza Já conseguimos pegar tudo daqui Agora a gente vai procurar outra caverna Será que a outra caverna tá dentro dessa caverna também? Bom, vamos quebrar essas duas Esses dois barris E ali está a outra caverna Oh, oh Presta atenção Ali está a outra caverna Pega tudo isso Maravilhoso Pula E... Aê Ó, uma gem de 10 De valor 10 aqui Beleza, maravilhoso Ahm, onde é que será que tem mais alguma coisa? Aqui tem Sabe o que eu acho? Que ele ia no Atlas Ele ia falar tipo Quantos... Gems faltam em cada lugar, né bicho? Não só Tipo Faltam tantas gems Não, deveria falar Tipo, ó Faltam tantas gems Tem tantas no lugar bônus E tem tantas no lugar normal E tem tantas naquele outro lugar bônus Porque ali tem outra caverna Porque senão Sei lá, fica muito difícil achar Sei que depois você ganha um bagulho com a Sparks, né Pra aquela tia pôr Aê Acabou Conseguimos todas as gems Agora nós vamos lá pro outro bônus Que provavelmente eu não tenho nenhuma gem E nós... Nossa, não esqueci Eu esqueci que no outro bônus não tinha nenhuma gem Então eu vou ter que ligar todas as firehouses E daí eu volto As lâmpadas estão acesas Agora eu vou contar o segredo do que tem nesta casa Um bruxo Um feiticeiro Assustador Vive lá dentro Mas odeia a luz Ele acordou Ele jurou destruir Quem quer que seja Que acendesse as lâmpadas E antes você do que eu Beleza Vamos lá Então ver qual é que é desse mago aí Desse feiticeiro Que isso Tá com roupa de pijama Tá com pijama como roupa Ah, tá Já sei o que eu tenho que fazer Tira de novo Não, não isso Você tá do... Ô, louco, meu irmão Que maléfico, cara Vamos esperar ele parar E aí eu vou lá e, ó Miro Miro errado Pra dar um pouco mais de De brincadeira aqui pro negócio, né Senão fica muito fácil Agora eu miro certo Quer dizer Eu engano vocês Falando que eu ia mirar certo Quando na verdade Eu ia mirar mais errado Do que nunca Para, mano Não, mano Não Ô, ô Para Aí Agora a gente Mira certo E taca lá Aí Agora sim Sem medo de ser feliz Vamos ver o que ele vai fazer Tacar mais três bichinhos desse Maravilhoso A gente consegue matar ele de boa Assim Se ele continuar assim Tá de boa Só a gente Não errar Aí, ó Headshot com a bomba E aí Sério mesmo? Só isso, mano Você tá fraquinho, hein, mano Ô Você não era um feiticeiro maníaco Ih, caramba Feiticeiro maníaco Só vai ficar atacando esses três bichinhos aí Acha que é bom Acha que é bonito Ele é meio que um boss, né, jovens Beleza Agora vai, hein Agora eu tô de reto com ele, hein Aê, moleque Ele não vai mudar mesmo? Ele só vai ficar fazendo isso? Ué, na minha memória ele mudava depois Eu não lembro o que ele fazia Mas ele mudava Bom Fine for me Matamos ele E apareceu ali um ovo O Herbie Beleza O Herbie ali deu uma volta Olha só Sabe das As mortal da vida Conseguimos seis ovos E fomos Fomos expulsos da casa aqui Level completo Finalmente podemos sair do Spooky Swamp Demorou aí dois episódios Não demorou os três que eu pensei que ia demorar Mas como eu já tinha dito Esse aí era meio longo Mas também não Mas só que não Falei que era difícil lá o da Sheila E realmente foi difícil Bom Agora nós vamos voltando ao Midi Garden Home E vamos ver qual vai ser o próximo Próxima O próximo level que a gente vai fazer Vai ser este aqui em cima Exatamente Maravilhoso Sai daqui bichinho Que é o level Bambu T-Race 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 Bambu T-Race Sei lá Por aí Eu não sei Não sei muito Mas é Mas isso vai ficar para o próximo episódio Pessoal Porque isso foi isso por hoje Pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado por assistir E vocês piaram Enquanto vocês Vídeo Saúde E é isso aí pessoal Adeus Muchachos E ela é uma loja Ah já está acordado Onde eu estou Quem é você Vê Eu separei algumas ferramentas aqui Prescar sua memória então Ah isso é muito interessante Eu já estava querendo saber Se eles vendem jogos Consoles Péritos de computadores É só isso Quero saber mais Quem sabe eu não posso tirar Uma coisa de você Não é Responde sua mente Isso é tudo que eu sei Eu juro